Pessoal, o negócio é o seguinte, o almoço de todos os dias aqui em Presidente Prudente pode ser muito especial no restaurante Rodoceve, é claro, onde nós estamos neste exato momento. Olha só, pra você que vem a Presidente Prudente a negócios, a passeio, a lazer, não importa, o almoço sem dúvida vai ser muito especial, com uma grande variedade de saladas à sua escolha, pratos quentes maravilhosos, tem aquele salmão todos os dias e também o churrasco imperdível. E olha só, durante o mês de agosto tem a promoção especial de R$ 38,90 por apenas R$ 32,90, é o agosto do cliente aqui no Rodoceve. E pra você que fez cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução do estômago, aqui também tem preço com desconto especial pra você. E de segunda a sexta, até o final do mês de agosto, tem a sobremesa grátis, bom demais, né? Restaurante do Rodoceve aqui na Joaquim Constantino, logo atrás da Andorinha, fica a próxima rotatória da Avenida Brasil, fácil de chegar, fácil de achar. Restaurante Rodoceve, vem pra cá!